A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós mortais, morte e remidos Deus da glória, Deus de amor Corações aos céus erguidos Celebramos teu louvor Revelaste amor profundo Insondável, sem igual Enviando Cristo ao mundo A vencer por nós o mal Fonte és de alegria e vida És do bem inspirador Tua graça nos convida A viverem mútuo amor Quais alegres peregrinos Sempre em marcha triunfar Cantaremos, traduzimos Na jornada até o final A viverem mútuo amor A viverem mútuo amor Obrigado.